E todos que aqui chegaram, Tênia, já forram pro Cordeirão. E aqui tem lugar guardado pra todos dormir a salão e pra muitos mais corruptos do governo oposição. O inferno já está pronto, moleque. Com todo o seu aparato, tem enxofre, fogo quente. Eu falo que não é boato. Só esperando os corruptos que estão no Lava Jato. E todos os corruptos, no dia que aqui chegaram, o seu lugar no inferno, Tênia, não vai ser só pra morar. Se eu quero chegar aqui, pra tomar o meu lugar. E por essa sua intenção, num bom cartilho ali em caixa. O meu Cordeirão te espera com o fogo aceso embaixo e queimará para sempre. É de cabeça pra baixo. E no dia que tu chegar, Tênia, dentro do meu Cordeirão, não vou gritar fora Tênia, vai queimar feito o carrão. Daí tu tirou a dica daqui do mentirador. Segura, rapazinha. Daí tu tirou a dica.